E o Flamengo vai para o mercado contratar um centroavante para substituir a ausência de Gabigol. Peterson deve voltar para o Mengão após o Cuca declarar que o atleta está fora dos planos do Atlético Paranaense e caminho livre para a diretoria contratar lateral do América Mineiro. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira, hoje feriado e eu chego, é claro, como sempre com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda bastante a gente aqui no canal quando você se inscreve, beleza? Então não é inscrito? Se inscreve, acione o sino da notificação e todo mundo já deixa aí o likezão para poder ajudar aqui o canal. Eu já começo o vídeo falando, eu preciso falar sobre isso aqui, que foi divulgado pelo Flamengo, o balanço financeiro do ano de 2023. Mano, eu vou dizer uma coisa, eu já falei isso aqui ontem no vídeo da tarde, só que eu falei assim muito rápido. Desde 2013 para cá, em 10 anos, olha só, em 10 anos a dívida do Flamengo caiu de 750 milhões, preste atenção, a dívida do Flamengo há 10 anos atrás era 750 milhões de reais. Hoje, a dívida do Flamengo é a menor dívida do Brasil, 48 milhões de reais. Uma dívida totalmente equacionada, o Flamengo conseguiu pagar 79%. O Flamengo pagou 79% do valor da sua dívida do último ano, de 2023 para cá. E assim, mais uma vez, o Flamengo está caminhando a passos largos a ser o primeiro clube no Brasil a não ter um centavo de dívida. Não estou falando de saf, estou falando de clube, não estou falando de empresa, estou falando de clube. A não ter um centavo de dívida, está muito perto desse dia chegar, está muito perto disso acontecer e é claro que a gente está aqui na torcida. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Peterson, porque o Cuca, ele deu uma entrevista lá, entrevista coletiva, lá no Atlético Paranaense, e ele disse que o Peterson está fora dos planos da diretoria do Atlético Paranaense. O jogador que já está há um bom tempo treinando em separado, ele que foi emprestado pelo Flamengo ao Atlético para uma temporada, acho que estava lá uns 15 dias, tomou uma punição, ficou treinando em separado por conta de mau comportamento. E aí o que acontece? Essa semana o Atlético jogou, o Cuca foi dar uma entrevista, e aí na entrevista o Cuca falou que ele está fora dos planos da diretoria do Atlético. Ou seja, a gente ainda não sabe se o Flamengo vai lá no Atlético tentar pegar o jogador de volta, já que o jogador estaria fora dos planos, ou se o Flamengo vai deixar correr até o final do ano, quando termina o contrato do jogador. Fato é que o garoto está lá, está treinando em separado, não vai ter oportunidade para jogar. O próprio Cuca já deixou claro que ele não vai ter oportunidade para jogar, já que a diretoria do Atlético não conta mais com o jogador após afastá-lo por mau comportamento. Agora eu não sei qual foi o mau comportamento desse garoto. Ele deve ter feito uma coisa muito grave, já que o Petralha está bem sem poucas ideias com o Petralha lá quanto a esse menino. Vou falar agora de lateral direito, porque a informação é que o Flamengo estaria interessado no lateral direito do América Mineiro. O jogador Matheus Henrique, ele que interessa hoje o Flamengo. E o Flamengo estaria interessado na contratação do jogador. A informação é que o América Mineiro internamente já bateu o martelo, porque além do Flamengo, o Atlético também quer contratar Matheus Henrique. A informação é que internamente o América Mineiro já bateu o martelo, que não vai negociar Matheus Henrique com o Galo. Falou, olha, com o Galo aqui em Minas a gente não negocia, até porque seria um rival direto ali no futebol mineiro, apesar do América Mineiro esse ano jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas está muito mais propenso esse garoto, o Flamengo conseguiu contratar esse garoto, do que propriamente o Galo, que é um dos interessados na contratação do atleta. Falando ainda sobre Matheus Henrique, vale lembrar que é um lateral direito de 21 anos, que o Flamengo estaria mirando para essa janela agora, que vai do dia 1 de abril até o dia 19. Por quê? Porque o Flamengo já sabe que vai perder o Varela durante a Copa América, e o Flamengo também sabe que só vai ter o garoto Wesley. Vale lembrar que o técnico Tite promoveu o paraguaio Santiago Campos ao time titular, o jogador está treinando com a equipe, ao time titular não, ao time principal, o jogador está treinando com a equipe principal do Flamengo, já visando isso, exatamente isso, ele ter oportunidades aí, principalmente durante esse período de Copa América, que é um período que está preocupando bastante a diretoria do Flamengo. E por falar em Copa América, eu preciso falar sobre essa informação do Flamengo, que está no mercado procurando também um camisa 9. A diretoria do Flamengo já avaliava uma contratação de um centro-avante, o jogador que chegaria para compor elenco, para dividir a posição ali com Pedro e Gabigol. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o Gabigol infelizmente teve essa punição. E por conta dessa punição, o Flamengo pode começar a dar prioridade à contratação de um camisa 9. O que acontece é, o Flamengo entende que hoje só tem o Pedro na posição. O Flamengo sabe que o Pedro tem grandes chances de ir para a seleção brasileira e jogar a Copa América. Talvez o Dorival não tenha levado o Pedro agora e tal, mas todo mundo já sabe que o Dorival, ele gosta do Pedro, que o Pedro jogou com o Dorival, que o Pedro foi para a Copa do Mundo com o Tite. É um nome que está sempre no scout da seleção brasileira. Então o Flamengo pensa o quê? Semana que vem a gente vai entrar com efeito suspensivo para o Gabriel. Se a gente não conseguir liberar o Gabriel, se a gente não conseguir uma absorvição ou um efeito suspensivo para o Gabigol, a gente vai precisar contratar um centroavante, já que o Pedro vai ficar sozinho nessa posição. O técnico Tite, dentro do elenco, ele tem uma solução caseira, que é começar a colocar o Bruno Henrique para jogar naquela posição. Mas é meio que você fazer uma gambiarra. A ideia do Flamengo é buscar um jogador. Fala-se de Eduardo Vargas do Galo, já ouvi esse burburinho, mas também fala-se que um nome que vem sendo aí, é, scauteado pelo Flamengo, que o Flamengo vem procurando bastante, é o nome do centroavante do Nóvio Iguaçu, Carlinhos. Jogador que chegaria, todo mundo já sabe, para compor o elenco, ele não chegaria para ser a solução dos nossos problemas, não chegaria para ser o salvador da nossa pátria, até porque o Flamengo acredita que pode conseguir esse efeito suspensivo para o Gabigol. Então, o Pedro indo para a Copa América, quem passaria automaticamente a assumir a posição de centroavante seria o Gabigol. E o Carlinhos seria o reserva do Gabigol durante a Copa América. Vale lembrar que o Flamengo já fez esse movimento em 2019, quando contrata João Lucas do Bangu. O garoto era lateral do Bangu, saiu do Bangu e veio para o Flamengo. Então, o Flamengo já, algumas vezes, já fez esse movimento, já fez essa operação, deu certo na ocasião, e agora o Flamengo busca aí uma solução para o centroavante. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o foco do clube, o foco do time é conseguir para o Gabigol o efeito suspensivo no Tais e ao Cais para conseguir a absorvição do caso de doping. A gente está na torcida, a gente está esperando para ver os próximos capítulos dessa situação do Gabigol, e a gente quer mesmo que aconteça. Bom, para terminar o vídeo, deixa eu falar aqui sobre o treino de ontem. O Flamengo ontem treinou com o time completo, menos com o Gerson Wesley e o Gabigol. O restante, todos os jogadores estavam no treinamento, estava todo mundo treinando, todo mundo foi para o treino, todo mundo foi para o campo, está todo mundo à disposição do técnico Tite para o jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Estaremos lá fazendo toda a cobertura, trazendo todas as notícias, trazendo todas as informações e deixando vocês por dentro de tudo, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!